E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje o negócio é o seguinte, mano, cês viram, né, quem assistiu aí o último vídeo do canal, que eu consegui me infiltrar aqui em uma loja de carros de luxo, vestido de mendigo e realizei o sonho de comprar aí meu carro novo, que eu vou mostrar em detalhes, acho que no próximo ou nesse vídeo aqui mesmo, porque nesse vídeo aqui de agora vai ser o vídeo em que eu vou tirar meu carro novo da loja, eu escolhi gravar esse vídeo separado por conta de ser um momento assim, pra ser registrado, né, não é toda vez que a gente compra uma nave e tira da loja, sabe, ou ainda mais uma loja assim, ó, que só tem carro louco. Galera, eu queria mostrar pra vocês uma forma muito boa e interessante de investir dinheiro, que é através da Binomo. Eu conheci a Binomo há um tempo atrás e desde então eu venho investindo meu dinheiro através da plataforma deles. Lembrando a vocês que a Binomo é uma plataforma honesta e 100% segura e permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da própria plataforma da Binomo tem diversos treinamentos pra você fazer antes de estar investindo seu dinheiro e você também pode estar treinando através do seu dinheiro na sua conta demo. Eu vou mostrar pra vocês aqui um investimento que eu acabei de fazer de 100 dólares e tive um lucro de 182 dólares. Mano, foi muito bom! Vou colocar aqui, ó, 100 dólares, mano. 100 doleta. Lá, foi meu 100 doleta. E você pode operar tanto em que o gráfico vai subir ou vai descer, beleza? Vamos ver aqui se eu vou me dar bem aqui em que o gráfico vai descer. Eu dei uma estudadinha, dei uma treinada e eu acredito que ele vai descer. Se continuar descendo, eu vou ter um lucro de 182 dólares. Vocês estão vendo ali? 182 dólares vai ser o meu lucro caso eu pegar e conseguir acertar essa operação. Até agora tá indo, vai. Tá descendo, mano. Quando chegar nessa linha vermelha aqui, a gente vai descobrir. Isso, isso. Continua descendo, hein, mano? Continua descendo. Será que eu vou lucrar? Olha lá. Lucrei 182 dólares, mano. Olha ali, ó. 182 dólares. Vocês viram como que funciona? E por isso eu me tornei um binomista e eu quero que vocês aí se tornem também. Na descrição desse vídeo tem um link. Se você se cadastrar na Binomo através desse link, mil dólares em bônus pra você usar na sua conta demo. Com esses mil dólares você pode ir treinando e também dar uma estudada através de vários tópicos que tem dentro da plataforma da Binomo. Com todos esses tópicos de treinamentos que tem dentro da plataforma da Binomo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer ótimos investimentos. Até porque a Binomo é uma plataforma 100% segura e 100% honesta. Então, galera, já vai no link que tá aqui, ó, na descrição desse vídeo e se torna aí um binomista também. E o negócio é o seguinte, vocês estão vendo o jeito que eu tô? Olha aqui, ó. Ó meu tênis. Tem que cortar a unha, hein? Olha aqui. Entrada de ar pra todo lado, mano. Véi, o bagulho tá louco, tá ligado? Tipo, foi uma doideira isso aí. Porque é uma loja em que eu já vim uma vez, então eu tive que me disfarçar bem. Passei bastante graxa na cara, tá ligado? Entrei de máscara, foi um negócio assim, hard. Mas a gente conseguiu. A gente entrou aqui e comprou nosso carro. E agora, mano, chegou o momento da gente tirar ele da loja, né? Afinal, não é todo dia assim que a gente consegue aí comprar uma nave. E nesse momento aqui agora, mano, eu vou pedir ali pro vendedor, né? Pra gente tirar ele ali. A gente já acertou aqui todos os detalhes. O negócio agora, mano, é tirar meu carro aí. Ih, o vendedor tá aqui comigo. Felipão. Beleza, mano? Oi, Mike. Ó, já me passou aqui como que funciona. Carro elétrico, híbrido, né? Híbrido. Tudo mais. Chegou a hora de eu tirar ele daqui da loja. Vamos lá pegar ele lá. Demorou. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, moleque, esse carro tava aqui na loja, mas agora ele é do mendigo, rapaziada. Agora é o mendigo que vai levar esse carro aqui embora. Ei, é pesado te falar, hein, velho? Esse carro aqui, essa McLaren, hein, bicho? Ô, podia deixar dar uma voltinha nela. Quem sabe eu não mudo de ideia, né? Já dou a panameira de entrada. Já vai dar a panameira na troca da McLaren? Já dou de entrada pra você, cara. Deixa eu, bora lá. Ah, duvido, hein? Bora, bora lá. Hã? Posso fazer um test drive nela? Não, mano. Sério mesmo? Claro. Aí, abre a porta ali, de novo, só pra mim ver. Será, rapaziada? Que viram fazer isso? Uma chavezinha. A chavezinha parece um chaveiro, homem. Ó, não. Se você deixa eu fazer um test drive nela pra experimentar, velho, eu topo. Antes de eu tirar a panameira, hein? Eu deixo tu fazer o test drive nela pra experimentar, mas depois tu vai ter que sentar naquela mesinha lá pra nós ver o negócio. Pra fazer a dívida da vida. É. Não, mas ó, então você vai com a chave, porque diz que a chave só anda com o proprietário, né? Meu carro, minha dívida. É, então. Eu quero fazer um test drive nela, então antes de eu tirar a panameira aqui, hein, velho? Fechou, então. Ó, já que a Porsche tá aqui, tá ligado? Já que a gente fechou esse negócio aí, fez essa pegadinha comigo aí, vou já mandar dar um talento, porque eu tava aqui no showroom, vou mandar dar um talento lá na lavação, dar um retoque no pretinho pra te entregar o carro 100%. Nossa, mas mais 100% que isso é impossível. Não, não, mais, é claro, você merece, homem. Não, então tá, pode ser. Fechou, então. Só vou botar a panameira lá e nós já temos a hora. Enquanto isso eu posso ir ligando aqui? Vou te deixar. Ai, 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 rapaziada. Eu não sei nem como que abre, como que abre a porta aqui. Eu não sei abrir a porta disso aqui não, mano. Tem um botão, rapaziada? Ah, tem um botão aqui. Ah, cê é doido, ó. Ô, louco, ó. Rapaz, rapaz. Tá pego, rapaziada. O que é baixo, hein? Ah, 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 ah. Ô, fala aí. Os caras não entenderam nada, hein? Vai chegando aí. Nossa. Os caras já ficam? Ofereceram atendimento pra tu? Ofereceram, mas não tem dinheiro pra comprar nada. O que que cê falou na hora que cê tava filmando, que eles vieram falar com você? Só pra... Só queria ver? Tava filmando os carros, só. É, tá certo, né? É aquele golpe, né? Deu certo, mano. Ó, caraca, mano. Vou dar uma ligadinha aqui, rapaziada, ó. Neste botão, hein? Cadê? Ué, é antibindigo. É antibindigo, mano. A chave tá no bolso. Ih, rapaziada, tá achando que, ó, só porque eu ia fazer um teste de drago, acabou a bateria sozinho, velho. O carro é antibindigo, hein? Certeza. Esse carro aqui é antibindigo. Não aceita ser pilotado por indigo. Olha, mano. Olha, mano. Se o carro de ouro, ele liga. Rapaziada, agora vai a partida. Tinha que fechar o carro, mano. E travar ele e abrir tudo de novo. Isso aí acontece, geralmente. Agora, ela não escapou não, hein? Você que abre? Uia. E se quiser, dá pra andar com ele fechado ali. Dá pra andar fechado. Tá doido, hein? Olha aí, rapaziada. Ó, fazer o seguinte. Eu fico com ela, você vai ficando com a panameira aí. Tá bom, mano. Vamos tocar a ficha. Não, que ficha? Ah, quer fazer de mano? Tá fácil, né? Não, agora é sério. Você vai deixar eu fazer um teste nela mesmo? Vou botar ela lá fora. Porque de repente eu já fico com ela, hein? Vou botar ela lá fora pra te fazer o teste dela aí. Tá. Não, melhor você colocar lá fora que eu, né? Vai lá. Ai, 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 rapaziada. Você é louco. Olha essa lanterna. E o escape? Sai com o sino, mano. Tô louco, ó. Rapaz. Tô nervoso, hein, rapaziada. Só que tremilhão, mano. Maquilar, hein? Grana, hein? Maria. Vê isso? Rapaz. Esse aqui é o carro novo, velho. Não tem jeito, não. Vamos ver se eu combino aqui, rapaziada, ó. Sim, louco. Ô, Felipe. O teste drive é ali na beira da praia, pra ver se já arruma a namorada. Dois machos dentro dela, pra arrumar a namorada. Mas como que é o botão disso aqui, gente? Aí do ladinho, peraí. Eu acho que tem que abaixar a porta, hein? Vê. Cuidado aí, cuidado aí. Tame tirada. Ai, dá até medo de bater a porta, hein? Ó. Não sei com delicadeza, parece. Vamos colocar o cinto antes? Vamos. Apesar com a preocupação aqui não é nem bater a boca no para-brisa, né? É o carro mesmo, né? Tame cuidado com o carro. Isso aí é outro, né, Mike? Ó, condutor sem cinto. Viu? O carro é marrento, velho. O moto cinto é então, né, Mike? Vamos colocar aqui o cintinho? Isso aí é doido, hein? Véi. Tá. Deixa eu tentar entender aqui esse carro antes. Pra sair aqui, é aqui. Isso. Aqui ele já anda. Isso. É o freio de mão. O freio de mão vai que ele vai desacionar, né? Ah, o negócio embala rápido, acho. É. É forte? É, é forte. 720 cavalos, pô. 720 cavalos? Imagina. Mano. Vamos colocar a neta aqui, vamos ver. E ele tá em qual modo aqui? Tem como mudar. Ele tá no modo aqui. O modo é aqui, ó. Coloca no modo brabo aí pra nós ver. Eu não vou correr, mas é só pra ele ver. Ah, tá aqui, ó. Já no modo S, ó. Aqui é o modo não. E ele não tem difusor no escape? Aí, manual, tudo. E não tem difusor. Difusor é automático. Mano. É difícil de explicar aqui a sensação. O chão é baixo. Cuidado. Ah, é um cara com ml. Tem que ir logo aqui, hein? Ah. Aí, rapaziada. E daí a saída aí, ok. Que eu ouço. Nossa, Felipe. E... Fecha o vidro aí, fecha. Vamos fazer barulho de vento. Cara. Parece que... Mais confortável que o próprio R8, então, velho. Diferente, né? Tá aqui no modo... Como que a gente volta aqui pro modo... Normal. Já caiu no automático, né? Tá, tá no automático. Ah, nossa. Tinha que tá... Só ajustar aqui o volante. Do meu jeito, né? Porque tô tirando minha McLaren da loja. Esquece. Esquece, papai. É, mano. Quem sabe um dia, né? Depois dessa aí, né, velho? Depois dessa surpresa que eu fiz pra vocês aí, eu acho que... Merecido, foi não? Merecido. Hã? É o brinde, né? O brinde da... Da compra da... Caraca. O brinde da compra da Panameira. Ó, Maia, quem fala pra você... Tem que encerrar o escape, moço. Não tem... Não, ela tem... Não, ela é assim. Ela tem um modo, Maia, que... Ela tem um... Um modo, não. Um escape que você compra e que você coloca ali. Daí ela faz mais barulho. Deve ser baratinho esse escape, né? É, é baratinho. É quanto você acha que é? Ah, isso aí é um carro popular, né? Um carro popular? Aham. Depende. Então tá caro mesmo, porque os carros populares hoje já estão 100 mil? Exatamente, mais ou menos por aí. E agora por onde que eu volto? Vai lá na rotula. Toma cuidado com o carro desse, velho. Isso aí é um bagulho louco, rapaziada. Olha isso, mano. Esse volantinho aqui. Brabo demais, mano. Você é louco. Ah, é brabo, né? Olha que ele saiu a tatuagem aqui? É. Tá be... Ô, o volante dele é muito leve. É. Muito gostosinho de dirigir, hein? É diferente, né, Maia? E a puxa traseira. Não é que nem o R8. O R8 é 4x4. Nossa. Aqui puxa na traseira. Aqui tem que cuidar... Aqui é 100% traseira. É, aqui tem que cuidar pra não ir pra roça. Só que tá com controle de tração desligado aqui também, né? Desligado, muito desligadão. Aqui tem que tomar mais cuidado sabe com o que mesmo? Com os outros. Com os outros me batendo assim. Dá uma pega! Moleque, que que é isso, velho? Rapaziada do céu. Olha o que ela distraciona. Olha o bagulho louco, mano. Olha o tanto que ela distraciona. Mano. É, o automático dele ali já... Já ficou loucão, ó. Ó, fazer o seguinte. Já que nós tiramos ele da loja, rapaziada, vamos devolver pra loja. Já tiramos ele ali. Vamos ver. Vamos ver. Brabo demais, mano. Nossa, esse carro que de escape deve berrar, hein, mano. Deve berrar. Esse aqui... Essa aqui é igual a que o Resende tinha? O Resende, eu não sei se era 720. O Resende, eu acho que era uma 570. Essa daqui é uma 570. A do Resende era... Andava bem mesmo, então. A do Resende era uma 570. Quem, eu acho que teve uma dessa foi o Kaiser. Que era uma 600. Entendeu. Então achei que era uma dessa aqui, mano. Ia. Você é louco. Agora é rezar pra ninguém virar aqui do nada. Mano, você é louco, filho. E aí? Mano, galera do céu. Que carro forte, mano. 700 e poucos cavalos, ele falou, mano. Você tá maluco, mano. Mas ó, fazer o seguinte. Acho que é melhor aqui, ó. Eu tirar. E a Panamera, ele da loja mesmo. Entendeu? Que esse aqui a gente tirou. Só que acho que não é melhor levar embora agora, não. Porque, né. Um passo cada vez. 3 milhões e 300. Quem sabe aí um dia, não é verdade? Quem sabe aí em um próximo ou daqui próximo, 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 próximo carro. A gente não sai com um negócio desse aqui. Mano, nervoso. Mas agora vamos pro nosso parxão. Vamos pro nosso carro novo aqui do canal. Vou tirar ele aqui da loja. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Vamos ver o que vocês vão achar. É isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ui.